Campeões da Carabao Campos, só o Naldo e toda a galera ali na... É, o pai Naldo não apareceu nessa final, mas... Vamos dar uma entrevista, vamos dar uma entrevista, a gente nunca dá entrevista. Pelo menos uma, na vida não custa nada. Aí, campeão da Carabao. É o técnico Fábio aí. Algumas perguntas? Vocês estavam mesmo tão confiantes assim. Um grande passo para o Tottenham, vencemos ao final, somos profissionais de verdade. É, eu vou botar essa aqui. Um grande passo para o Tottenham. Aí tá, vamos pro próximo. Alderweire continua arrebentando em campo. Quanto contente você ficou com a atuação dele hoje. Vou botar ele, merece todos os elogios. É, minha zaga foi melhorzinha nesse jogo pelo menos, né? Levemos um golo, mas... Kane saiu... é, tá. Foi uma atuação extraordinária do Kane. Tem algo a comentar? Uma atuação impressionante do Kane. Vou botar uma atuação impressionante do Kane. Obrigada. Obrigada. Bom, então vamos terminar com essa onda de festa aí. Vamos já se concentrar, porque tem mais eliminatória, né? Tem a F Cup agora, né? Tem oitavas de finais aí da F Cup. Nem vi quanto eu ganhei ali, mas tá. Vamos dar uma treinada antes. Vamos ver se aparece lá... Título da Copa aqui, vamos ver. Ah, aparece sim. Títulos de Copa... Hã? Copas nacionais. Bom, vamos pro segundo jogo, então. FA Cup aí. Oitavas de finais aí. Vamos ver quem tá em condições aí de jogar. Tem uma galera cansada ali já. Vou começar com o Deer aqui, cara. Vou começar com o Marcelo igual. Vou começar com o Foite. Vou dar uma preservada nesse cara. Ele tá jogando todas aí. Pô, vou deixar o Painaldo no banco primeiro tempo. Então, o Berg Queen... Berg Wing, sei lá o nome desse cara. Aí vamos começar esse segundo jogo, então. Esperamos me classificar pras quartas. FF Cup aí, o título da Carabao foi bom, mas... Não dá tanta ganha assim, né? Importante, né? Importante, né? O primeiro título aí... No comando do Tottenham. Vamos lá, então. Quero ver a escalação. Vamos embora. Quero ver a escalação. É. Que bola, cara. Feito! Boa, Lamela! Lamela que não aparecia muito lá na... Na final é para o Arafalma. Pelo menos aqui deu as cara já. No comando do Kharabao. Pelo menos aqui deu as cara já. Vamos, som, vamos, som. Vamos, som. Oh, Marcelo, ó. Vamos, som. Vamos, som. Foi bem feito. Tivemos com um salto alto. Tivemos que seguir jogando bem. Fui embora. Foi boa. Que bola, cara. Fiz lá. Ah, se ele consegue girar, hein? Isso, Guia. O Celso também não existiu na final da Carabao, né? Boa defesa, hein? Mostrou técnica agora, o goleiro. Vem a batida de escanteio. Cruzou. Vai, vai, vai. O goleiro bateu na roupa. E a bola saiu. Bem escanteio por aí. O time passou a frente com esse gol. E claro que a gente vai rever. Certos cruzamentos são. Batei. Feito. Boa. Giro, fez. Importante nas copas, o time tá embalado. Boa. Tudo bem que esse adversário aqui não é. Dá o bicho, né? Agora, na liga lá, no campeonato inglês, ele não ganha de quase ninguém. Está indo pra cima, estamos gostando. Cruzamento, cruzamento na área. Ó, boa. Valtou capricho no cruzamento. O goleiro agradece. Bola mincinha. O goleiro ficou com ela. O Tottenham tem mais posse de bola. E o time tá sabendo aproveitar isso pra ganhar o jogo. Na minha opinião, o resultado é merecido. Bom resultado. Tá difícil de entrar na defesa. Eles tão tocando a bola. Toma. Ah. Tudo errado. A jogada pode começar no lateral. Tudo nosso. Vixe. Quanta gente atrás da linha da bola. Você não vai procurar o jogo hoje. Você é bem juíze. Feito! Boa! Tômo lá, tômo lá. Coa. e aí e hoje em dia o jogador que cruza desse jeito aí vale quase tanto quanto o finalizador ele é importante mesmo no ícimo que o íchimo que não precisa o facilidade a forma como bate na porta cabeçada precisa e consciente, Caio a qualidade do jogo aero é fundamental para qualquer jogador ele é um ponto maior na cara cruza o ponto maior na cara e a chance não deu em nada tiro de merda Caio ele ficou para baixo da média hoje em Thiago, dá pra ver pelas estatísticas que ele não tá recebendo a bola como deveria. Tá certo que o resto do time também não ajuda, mas com um desempenho assim, vai ser difícil evitar essa derrota. Que bola! Bola! Olha o cara! Ah, fui embora! Tem bastante jogo ainda. Três minutos de acréscimo. Vamos, vamos aí. Marcelo. Passa o som. O som é horrível, né? Tá bom, tá bom. Acaba o primeiro tempo. Três a zero. Primeiro tempo de luxo, hein? Bola rolando nessa etapa final. Será que o time vai atrás de uma virada histórica? Espero que não, né? A Diffin-Roll que o adversário ia fazer cortou o passe. Smith. Passe bem interceptado. Vamos, vamos arranca, velho. Isso. Vamos lá. É o Burnham. Que bola! Ah, a bola não passou na finta do cara. Tirar. Isso, Lovins. Ah, mas não, mas sai assim, cara. Meu Deus. Quase, entreguei o escoito. Pô, são dois caras que não conseguem tirar a bola. Impedido, né? Não tava impedido, cara. E o cruzamento não deu certo, ficou fácil para a defesa. Foi firme para aliviar. Tira o perigo de lá. Pô, não sei ganhar um mal. Ihhh, acho que vai expulso, hein? Ai, amarelo, só. Perdi a viagem. Tá um pouco longe pra bater direto. De repente, pinta a jogada ensaiada. Elas daí pra máquina é um pênalti, quase. Boa, Marcelo. Tomar cuidado que aquele cara tá amarelado. Agora, né? O dia é desse. Nossa, o que eu fiz, cara? Bate a lamela. Uh, boa, boa. Qual foi, tia? O dia? Não tem cartão não, seu juiz. Próxima bola fora, teremos substituição no time visitante. Ele parte pra dentro. Ele levanta a cabeça, pode cruzar. Pô, zangueira. Vamos mexer, vamos mexer. Vamos tirar o Kane, vou botar o Ronaldo. Tirar o Lo Celso. Vou botar o Dele Alli. Quem mais pode tirar o Lamela? O Lamela tá mortaço. Tirar o Lamela, então vamos botar o Lucas. Pressão, atrapalhou ali o domingo da bola. Se perdeu. Lucas. Juan Foite. Vamos, Lucas. Cristiano Ronaldo. Que bola. Que bola, cara. Bem. Boa, boa jogadinha. Boa, boa jogadinha. Boa, boa jogadinha. Boa, boa jogadinha. E a vantagem só vai aumentando por aqui. E Caio Ribeiro neste jogo, o favoritismo de véspera tá se confirmando. Tá fácil, hein? Porque o time mais forte não tá jogando com desplicência. Entraram sério, estão sabendo se impor. É assim mesmo que tem que ser. Tá jogando sério, né? Restam seis minutos e tempo é bom. Título da Caio Ball não subiu a cabeça. Nossa, a marcação dormiu e passou como ele quis. Ela fez o que quis agora na lateral ali. Boa. Boa, Luiz. Som Ronaldo. Que bolão. É isso que ganhou bem. Dois minutos de acréscimo, vem aí. Vai, Marcelo. Boa. Boa, boa. Vamos lá, temos umas quartas. Torcedor feliz da vida. Temos classificado pelo menos aí, então. Provemos bem. Estamos nas quartas. Bom, vamos para o último jogo do vídeo, então. Vou pegar o Burley na liga, no campeonato agora. Pô, vou dar uma mexida no time agora, né, cara? Muito cansado. Então, o Fernandes aqui. Vamos dar o Delay aqui. Vamos dar o Davies. Mina vai jogar. Então, o Ronaldo aqui. Tiro o Kenny. É, mas vou botar o Lucas aqui, então. Depois eu tiro o som. Vamos lá. Vamos lá. Tempo. Vô, né, cara. Tempo. Vô, né, cara. Vamos embora, então. Jogo de seguidinho contra o Burley, fora da casa. Tira a primeira liga, agora. Jogando pelas copas. Final da Carabao. E agora, tentamos com a liga. Pedido já. Veja aí a escalação do Burley. O time vem com duas linhas de quatro. Dois no ataque, um 4-4-2, meio FIFA 94, né, Caio? E é um esquema... Que bola. Não funcionar bem. Tem que ter muita movimentação no bem. Os laterais acolhando o guarda. Os aumentos aqui, que amor. Essa é a escalação do Tottenham pra hoje. Passamos da metade do campeonato. Será que alguém vai dar um sprint disparo na liderança? E o Wolverham, então eu tô fazendo um baita campanha? A gente viu muito equilíbrio, Thiago. O que é muito bom pro campeonato. Vai me surpreender um pouco se alguém abrir uma vantagem grande agora. Esse aí pode ser a estrela do jogo de hoje. Olho nele. Três gols nas últimas três partidas mostram que ele tá em grande fase. Tomara que ele comprove tudo isso no jogo de hoje. Westwood. Lennon. Vai me surpreender um. Tombele. Lucas. Cristiano Ronaldo. Leopéndo. Oh, todos os passos lá. É, na liga as coisas são bem feitas, se tem uma maldição. Que bola, Ronaldo, ó. Bate, Lucas. Faz, Lucas. Boa, Lucas. Boa, Ronaldo, Ronaldo, cara. É um lindo gol no Lucas. Lá na França dizem que ele é diferencié. E como fez bem essa mudança saída do futebol europeu, hein, Thiago? Fora um francês voente, é um jogador diferente, tanto na armação como na hora de finalizar. O gol, no 27, Lucas. Decilio, protege a bola. Se a minha zaga se comportar bem, dá pra sair com a vitória daqui, mano. A bola voltou. O time Fox saiu em velocidade pro ataque. Esse é o Cristiano Ronaldo. Boa empiada pode ser perigosa. Vamos, atenção. Cruzado, né? Cruzado, né? Cruzado, 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 cruzado. Olha o pai. Olha o chute do Cristiano Ronaldo. Filiam bem. Eschlin, ba. Pressão bem feita pra roubar a bola aqui no meio, deu certo. Muita gente atrás da linha da bola, vai tomar pressão, hein. O Ronaldo, ó, tá complicado a vida do Ronaldo ali, hein. Vamos, Lucas, vamos, Lucas. Tá bem, tá bem. Que bola. Meu Deus, isso aí é horrível esse zagueiro agora. Dá pra jogar bola na área. Ele decidiu cruzar pra trás. É, tava na charge. Sai muito mal com o zagueiro. Meu lateral andava não sei aonde. É, na liga, não adianta uma maldição, né. Sai ganhando e leva um empate. Vamos pro jogo, Tottenham já mexeu na bola pro segundo tempo. Alan Lennon, coming onto the pitch. Número 7, Fabio Arolame. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o ataque. Não sei o que eu fiz agora, né. Ele não se amou com o corpo. O adversário vai vir o Poder interromper a jogada. Provece a bola com o corpo. A essa proteção dele, é uma apelação, né. Vai, são. No próximo desafio. Sobrou a visão de jogo. O cara ganha todos os sons, velho. Cara, ganha todas os sons. Vem o Zinho para lá. Batei. Boa, boa. Vamos, Lucas. Que bola. Bola fraca nas mãos do goleiro. O contato com a bola não foi o melhor. Vamos todos ouvir a opinião infalível de Caio Ribeiro sobre o próximo jogo do Tottenham. O adversário deles vai ser o Atlético de Madrid. Num compromisso pela sua entrada... Jogo da volta. São dois elencos de força parecida. O time vai ter que jogar bem para buscar o ocupado. Primeiro jogo, para quem não viu, foi 0x0 na casa do Tottenham. Que bola, cara. Ah, só um que essa cabeceadeira, irmão. Eee, pênalti. Vamos ver. Vamos ver se eu faço agora, né? Expulsou. Até que enfim. Até que enfim fiz um pênalti. Até que enfim converti, né? Porque... Só vim errando o pênalti. Reinaldo. É, teve bem marcado, né? É complicado a vida dele. Tira a zagueira, ó. Boa, mina. É um que ainda tem jogo, cara. Estão com um a menos, mas... Tem que ser vim para cima igual. Vamos, som. Um. Só um na força, perde todos no tempo. Tira. Boa. Que bola, cara. Olha o Lucas, olha o Lucas, Lucas. Ah. Que bola. Boa. Boa. Cadê uma ponta? Que faz? Ah, que defesa absurda. Deixe-me ter colocado, também, a jutei em cima da goleira, praticamente. que bolão que bola Pinaldo de novo Pinaldo na área mortal cruzamento bom e aposto que o Caio Ribeiro vai dizer que o gol de cabeça do Cristiano Ronaldo é perigoso porque estraga o cabelo mas os caras também estão jogando espaço bom, parece eu o Lucas joga muito o Lucas joga muito ah, quase deu tá bom fechamos com três vitórias o vídeo aí já até acho que é a segunda vez que eu fecho um vídeo com três vitórias tá bom pra quem tava em crise né na liga aí principalmente na primeira liga o Lucas o melhor da partida é meu amigo vamos treinar aqui rapidinho o vídeo não pode ficar tão longo por isso que eu tô tão apressado o cara ganha de seno que a gente colocou ele aqui aí tá, vamos olhar qual vão ser os próximos jogos do próximo vídeo no caso aí tem o Atlético de Madrid abrindo o vídeo que vem pelo jogo da volta das oitavas da Champions aí tem F Cup quartas de final contra o Manchester e o West Ham pela liga vamos ver como fiquemos na liga antes de terminar o vídeo aí tá tem a manter uma posição praticamente tinha uma nove vitórias tem uma campanha bem horrível na liga Carapau a gente ganhou título né como eu já tinha visto aquela hora ali como já a final né então é isso aí por esse vídeo aqui tá bom voltemos no próximo vídeo então contigo no próximo vídeo com o Champions oitavas de final jogos de volta complicado jogo de volta contra o Atlético então é isso valeu aí pra quem vem acompanhando o Mário Carreira muito obrigado e até a próxima e até a próxima tchau 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 tchau